Do Amazon, mais um grande sucesso, Boca de Caieira E na sequência nós vamos para o intervalo comerciais Mas a gente volta e não sai daí, com você A mulher pra me agradar, não precisa ser nova Tem que ser carinhosa, tem que ser carinhosa Ser inteligente, parceira e revolucionosa Mas tem que ser gostosa, ser carinhosa, jeitosa E para ser gostosa, não precisa a mulher ter O bombom de Tana, jura que de longe a gente vê Mas tem que ser quente, não pode ser geladeira Dessas que encostam na gente, já começa a gemedeira Ai, a gemedeira, ai, a gemedeira Só gosto de mulher quente, feito boca de caieira Ai, a gemedeira, ai, a gemedeira Só gosto de mulher quente, feito boca de caieira Ai, a gemedeira, ai, a gemedeira Só gosto de mulher quente, feito boca de caieira Ai, a gemedeira, ai, a gemedeira Só gosto de mulher quente, feito boca de caieira Você funcionário de prédios e condomínios, venha conhecer o CECLAG, que oferece a você e aos seus dependentes benefícios e convênios com dentista, clínico geral, pediatra, advogado, oftalmologista, curso de informática, curso de pintura, além de descontos em academia e salão de beleza. Venha nos conhecer neste novo momento para a categoria. CECLAG, sempre na luta. Rua Cavalheiro, Namijafé, 274. Telefone 3344-9000. Salão de beleza sem fronteiras. O salão da sua família. Trabalhamos com cortes infantis, cortes masculinos e femininos. Todo tipo de tratamento para você, mulher, ficar mais bonita. Contamos também com serviços de manicure e pedicure, além de tratamentos faciais, corporais e dia da noiva. Para sua comodidade, temos o Wi-Fi. Venha nos conhecer. Avenida Santos Dumont 945, ao lado da TV Itapema. Telefone 3342-5196. Salão de beleza sem fronteiras. Pizzaria Bate-Papo. Aqui você come uma das melhores e maiores pizzas da região. Saborosas pizzas salgadas e doces.